Você é um leitor ansioso? Olá, meu nome é Maísa e hoje eu vim responder a tag criada pela Karine Leôncio, lá do Kabuki TV, chamada Tag do Leitor Ansioso. São apenas sete perguntinhas para avaliar o nível de ansiedade da leitora aqui. Antes de começar aqueles recadinhos básicos, vou te pedir a gentileza, se ainda não é inscrito no canal, para se inscrever, compartilhar, ativar o sininho de notificação. Toda vez que tiver vídeo novo, você vai ser informado. Para me encontrar nas outras redes sociais, principalmente no Instagram, o Scoob e, eventualmente, no Twitter. E se você tiver interesse em algum desses livros que eu recomendar, eu te peço também a gentileza de usar o meu link de compras na Amazon, usar o link de algum criador de conteúdo, isso ajuda bastante a gente. Recadinhos dados, vamos partir para a tag. O primeiro item é gatilho, um livro que você quer muito ler, mas passa mal quando pensa que vai demorar muito para acontecer. Na verdade, os dois já foram publicados lá fora, mas a ansiedade é em saber quanto tempo eles vão demorar para chegar aqui. O primeiro deles é The Empire of Gold, que é o terceiro livro da trilogia de Devabad, a continuação de O Reino de Cobre, que eu fiz a leitura recentemente. E da mesma forma como A Cidade de Bronze, ele termina com um plot que faz a gente querer partir logo para o terceiro livro. Vou fechar aí com chave de ouro, eu tenho certeza. A outra publicação que eu espero que venha logo é Gods and Monsters, que é o terceiro livro da trilogia que começou com Pássaro e Serpente. Eu estou lendo Sangue e Mel nesse momento, e já vi alguns comentários que ele também termina com um plot, que é de esperar ansiosamente pelo terceiro livro. A galera recorde trouxe muito rapidamente o segundo livro, então eu imagino que eles não devam demorar muito a deixar a gente menos ansiosa trazendo Gods and Monsters. Segundo item, Respira, o último volume de uma série em andamento que você está amando. Eu já finalizei muitas séries esse ano, então não estou com nenhuma em andamento, não sei a roda do tempo, e essa eu não sei quando é que eu vou terminar. Estou lendo o segundo livro ainda. E por conta disso, eu fui buscar algumas séries que estão paradas há algum tempo, sem mencionar Mistborn, que eu falo dela sempre, e são livros que eu quero muito ler, tanto que eu coloquei em metas já para 2022. O primeiro deles é Uma Conjuração de Luz, o terceiro livro de Um Tom Mais Escuro de Magia, da Via e a Schwab, publicado pela Record. É o terceiro livro, é o maior livro da trilogia. O segundo termina com um plot muito interessante, e eu estava tão ansiosa que eu comprei esse livro na pré-venda, mas ele foi sendo arrastado por tantas publicações boas que nós tivemos esse ano. Não que ele não seja uma das histórias boas, mas eu quero ler com calma, com tranquilidade, e com certeza em 2022, vem aí. A outra série que eu pretendo finalizar é Estilhaçame. Eu li o primeiro livro há bastante tempo, finalizei a trilogia, depois a autora continuou, li o quarto livro, e há uma mudança na estrutura da história, que é muito interessante. E eu queria estar com o quinto e o sexto livro em mãos de uma vez, para poder fazer a leitura em sequência, mas também acabaram sendo empurrados aí. Mas eu quero muito ler, porque eu quero muito saber o destino desses personagens, e desse mundo que foi construído. Com certeza de 2022 não passa. 3. Pense no presente. Um livro que está nitidamente te encarando na estante, e que aguarda ser lido. Assim, vários, né? Todos os não lidos. Eu trouxe dois, o primeiro deles é A Quinta Estação, da N.K. Jameson, publicado pela Morro Branco. Estou com essa trilogia há bastante tempo, com muita empolgação, uma fantasia com pitadas aí de ficção científica, um livro cheio de elogios, com adaptação vindo aí, e eu coloquei ele nos 12 para ler em 2022. Nós estamos em novembro, ou seja, só me resta o mês de dezembro para começar ao menos essa trilogia. E ele está há bastante tempo, eu sei que ele me esperou aí esse ano inteiro, mas de dezembro não vai passar essa leitura. O segundo livro não está há muito tempo esperando para ser lido, mas assim que ele saiu, eu fiquei num frenesi doido para comprar, porque eu queria muito ler essa história. Que é Dormir em um Mar de Estrela, do Christopher Paulino, uma publicação da Roco. O Christopher é o autor de Eragon. A ideia dessa história é muito interessante, uma ficção científica, e eu estava curiosíssima. Enquanto eu não comprei, eu não fiquei tranquila. Por inexperiência, eu comprei ele na pré-venda, eu demorei um pouco a abrir, quando eu abri ele não veio com os brindes, mas já tinha passado da época de entrar em contato com a Submarino, fiquei sem os brindes de pré-venda, e ainda não li. Sim, com certeza não vai ser uma leitura que vai sair esse ano, mas ele vai ficar aí nas leituras de 2022, porque eu queria muito conhecer a escrita do autor, e também essa história que parece muito diferente. Não vi muita gente falando dele não, mas eu quero ler ele em 2022. Quarto item, A Mão Chega a Tremer, uma edição dos sonhos que se tornou uma conquista. Também trouxe duas indicações para mostrar, a primeira é O Sol é para Todos, da Harper Lee. Ainda não li essa história, coloquei ela no Projeto 50 antes dos 50, e eu ganhei essa edição da Cal, lá do Foco na Leitura BSB, e fiquei encantada, porque era uma edição realmente muito bonita, capa dura, uma edição comemorativa, agora é ler. E não poderia deixar de falar de O Senhor dos Anéis, nessa edição também comemorativa, da Harper Collins. O livro aqui é dividido em três tomos, e são muito caprichados. Era uma edição que eu queria há algum tempo, aproveitei um cupom, se não me engano, na Submarino, e agora eu tenho essa edição belíssima, de O Senhor dos Anéis. Essa é daquelas edições a gente ter orgulho de ter na estante. Outro que eu coloquei no Projeto 50 antes dos 50. Quinto item, Estresse, um livro que foi uma tortura para finalmente terminar. Eu ainda não terminei, não é que a história esteja ruim, pelo contrário, já falei desse livro diversas vezes, e não tinha outro para trazer, que não Cursed, A Lenda do Lago, do Frank Miller, publicado também pela Harper Collins. Ele deu origem à série na Netflix, a série não foi muito para frente, foi cancelada. Eu gosto das lendas arturianas, já falei diversas vezes sobre isso, estava imersa nessa leitura, mas eu estava lendo o e-book, fiquei com ressaca de e-book, e comprei o livro físico, mas não consegui retomar essa história. Eu me prometi que desse ano não passaria, mas vamos ver, né? De qualquer forma, se tornou um estresse, porque é uma história que eu estava curtindo, fiquei nessa de voltar para o livro físico, todo mês querendo voltar, e nunca que eu retomei a história. Resta saber se ainda dá tempo para 2021. Sexto item, O Surto Veio, um livro que eu comprei por impulso. Esse aqui, na verdade, eu acabei vindo para o livro, depois de assistir a série. Então, Carbono Alterado, publicado pela Bertrand, do Richard Morgan, ele virou série na Netflix, se não me engano, ele foi até a segunda temporada, depois ele foi cancelado. Eu assisti a primeira temporada, adorei, achei diferente, porque ele é uma ficção científica, uma coisa meio cyberpunk, com uma investigação. Eu gostei muito da série, e por conta disso, queria muito ler o livro, depois que eu descobri que ele vinha, era uma adaptação desse livro. Comprei, comprei os três, toda a trilogia também encarando ali da estante, mas acabei não lendo. Nessa história, a gente está no século XXV, e o ser humano, ele já expandiu os seus domínios para todo o universo. Nessa história, a gente tem uma civilização que já consegue fazer download de suas memórias, então, quando uma pessoa morre, ela consegue transportar esse chip para um novo corpo. Claro que isso só acontece com as pessoas que têm muito dinheiro para fazer isso, e por conta disso, grande parte dos assassinatos são resolvidos quando você pega o chip e coloca no outro corpo, e a pessoa vai se lembrar de quem assassinou. Mas aqui, o assassinato aconteceu antes de um novo download, e um detetive é encarregado de tentar descobrir o que aconteceu, quem é que matou esse personagem. A série é ótima, infelizmente, não foi para frente, eu ainda não fiz a leitura, mas ela vem aí. O outro livro que eu queria mostrar é A Guardiã das Cidades Perdidas, da Shenon Messenger, publicado pela editora Gaivota. É o primeiro livro de uma série, eu lembro que, quando eu peguei essa indicação, disseram que ela estava super bem avaliada, elogiadíssima, mas eu não vejo muita gente falando desse livro. Até então, só esse primeiro livro foi publicado aqui. A gente tem uma fantasia jovem, uma garota, ela consegue ler mentes, ela não sabe como que isso acontece, até que chega um outro garoto que também tem a mesma capacidade que ela e diz que ela está no mundo errado, o mundo dela não é o mundo dos humanos. E ela tem que descobrir por que ela foi escondida no mundo dos humanos e entender também qual é o papel dela nesse novo mundo. Enfim, estava empolgadíssima, comprei assim que ele saiu e ainda não li. E o último item, hora de visualizar. Uma meta que você já cumpriu. Para esse ano, eu tinha algumas metas, eu coloquei 12 para 2021, dessa meta faltam dois livros que eu pretendo ler agora no mês de dezembro, então ela ainda não está cumprida. Coloquei o projeto Agatha Christie e eu parei no terceiro livro porque eu não consigo encontrar O Homem do Terno Marrom para comprar. Consegui comprar o e-book, mas é aquela coisa, o e-book eu estou com uma dificuldade muito grande de ler, então esse projeto também não está cumprido, eu queria ler seis livros esse ano. E um outro projeto que eu tenho é o 50 antes dos 50. Claro que ele não está cumprido, mas aqueles livros que eu me propus a ler esse ano, eu consegui ler. O Conde de Monte Cristo do Alexandre Dumas é um livro clássico, então alguns clássicos eu consegui cumprir já para esse ano, mas são mais de 1.300 páginas e por conta disso é para dizer com orgulho que eu consegui finalizar. Uma tag rapidinha de responder, espero que vocês tenham gostado, tentei procurar alguns livros diferentes, senão a gente sempre fica naqueles mesmos livros, mas vezes outras acabam repetindo, não tem jeito. Eu vou deixar na caixa de descrição o link do vídeo original da Karine se você tiver curiosidade de ver o que ela respondeu e comenta aí quais seriam as suas respostas. Para finalizar, te peço a gentileza de novo de curtir, compartilhar, se inscrever, utilizar meu link, me seguir nas outras redes sociais. Agradeço a gentileza e o carinho de ter ficado até aqui. Boas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!